Opa, fala aí! Então, você já imaginou o mundo do Roblox sem os Bacon Rés? Sim, cara, basicamente é o que tá pra acontecer, mano, sim! Nossa, olha a audácia, cara! Basicamente, eu acho que o pessoal do Roblox vai tirar o Bacon Ré e eu vou tá mostrando tudo aqui, todas as provas, mano. Aí você comenta aí embaixo se você concorda comigo porque, mano, eu tô indignado, como assim tirar o Bacon Ré, doido? Bacon Ré é mó filezinho e eles vão tirar. Mas, basicamente, é isso, cara, eu vou tá te explicando tudo aqui porque isso é muito louco, velho, de verdade. Então, é isso, cara, se você gostar do vídeo, deixa o like, se inscreve e ativa o sino que vai me ajudar muito, beleza? Faltam uns 500 inscritos aí pra 80 mil, não sei direito. Então, se você é novo, se inscreve e ativa o sino aí, beleza, mano? Então, é isso, vamos parar de enrolação aqui porque, mano, tem muita coisa pra me tá te explicando aqui. E, mano, a maioria das coisas é interessante, é legal, na verdade. Não é só coisa ruim, tipo, a saída do Bacon Ré do Roblox, porque meio que já tá confirmado, cara. Beleza? Então, eu vou tá explicando tudo e você comenta aí no final o que você acha, ó, beleza? Então, é isso, bora! Beleza, mano, vamos lá. Seguinte, pra você entender essa história do Bacon Ré, você tem que entender por que eles vão fazer isso. Seguinte, basicamente, tá tendo uns boatos aí na comunidade do Roblox que vai ser meio que o fim do Roblox e vai ter o Roblox 2. Eu vi isso no vídeo do Mr. O, então, os créditos é pra ele, vai tá aí na descrição o vídeo dele, caso você queira ver, beleza? Ele explica mais sobre essa coisa do Roblox 2. O foco desse vídeo aqui é o fim dos Bacon Ré, beleza? Porque, mano, quando eu vi isso, eu achei um absurdo, Eduardo. Como assim, Beco, é mó legalzinho, mano? É mó da hora. E, cara, basicamente, tudo começa com isso aí, com o fim do Roblox, que vai ter o Roblox 2, que, basicamente, vai ser um Roblox melhorado, mano. Que vai ter muita coisa melhor. Começa quando você vai criar sua conta e você já vai ver que vai tá tudo diferente. Vai tá passando aí as prints na tela, mano. O negócio lá que você clica pra criar a conta ou entrar, mano. E também quando você coloca a data do seu nascimento, quando você vai criar a conta, seu nome, essas coisas, mano. Aí, depois que você faz isso tudo, aparece pra você colocar a sua skin, mano. Não é muito louco, porque você não vai precisar ir lá no catálogo e ficar pegando as roupas tudo, não. Basicamente, você já vai poder escolher uma skin inicial. Cara, isso é legal, mano. Eu gostei, sinceramente, é muito da hora. Mas tem aquele problema, né? Porque em todas essas skins iniciais, mano, o Bacon Ré não tá incluída. Tem dois antros lá e tem as outras skins que eu acho que todo mundo conhece. Mas, mano, é estranho porque o Bacon Ré não tá lá naquelas skins. Então, eu acho que no total são seis skins ou cinco, não sei. E o Bacon Ré não tá lá. E, tipo, isso me deixou meio triste, né? Porque eles vão excluir o Bacon Ré do jogo como se nada tivesse acontecido. Isso é muito estranho, de verdade. Eu não sei se quem já jogou antes e já tem o Bacon Ré vai continuar com ele. Mas eu acho que não, porque meio que vai ser uma aprimoração do Roblox. Vai ser tipo um Roblox novo. Tomara que eles deixem os nossos itens, né? Provavelmente vai deixar. Mas já pensou se eles tirassem? Nossa, que loucura aqui, ó. Se ninguém ia gostar. Mas, basicamente, é isso. Eu acho que todo mundo entendeu, mano. E será como que vai ser esse Roblox 2 aí, mano? Sei lá, cara. Eu acho que vai ser da hora. Vai ter uns negocinhos bem legais. Só que essa remoção do Bacon Ré eu não gostei muito, não, cara. Bom, tem uma coisa bem parecida no Fortnite. O que aconteceu, cara? Que eu ri demais. Bom, basicamente, quando eu trocou pro capítulo 2 lá no Fortnite, aconteceu o seguinte. Tinha as skins iniciais lá que todo mundo tinha. E, mano, quando começou o capítulo 2, eles tiraram as skins iniciais e colocaram outras skins. Mano, foi muito louco, cara. Eu acho que ninguém gostou muito disso. Mas é isso, cara. E o impressionante de tudo é que eles tiraram de boa. Só que um tempo depois, mano. Eles colocaram as skins iniciais do capítulo passado pra vender, mano. Na loja. E, tipo, agora você pode meio que comprar as skins iniciais que eram de graça na loja, mano. Simplesmente porque eles mudaram pra outra. E, cara, eu achei isso muito louco, mano. Mas eu acho que muita gente comprou porque traz uma saudade, assim, né? É muito legal. E já pensou eles fizerem isso com o Bacon Ré? Tipo, eles tirarem o Bacon Ré mesmo e colocarem na loja do jogo? Cara, ia ser muito louco. Eu acho que pouca gente ia gostar, mas... Eu acho que ia ser melhor do que nada, né? Eu provavelmente ia comprar porque eu acho muito legal. O Bacon Ré é muito da hora. Aquele cabelo dele, tudo, mano. E provavelmente eu ia comprar. Mas, cara, o Bacon Ré é muito legal. Eu não sei porque eles vão tirar, mas... É isso, cara. Sinceramente, eu não sei porque eles vão tirar, mas... Eu acho que eles têm algum motivo que vai ser explicado mais pra frente, beleza? Bom, isso não vai me afetar muito, até porque eu não uso o Bacon Ré. E eu acho que pouca gente usa, na verdade. Então, eu acho que, de começo, algumas pessoas não vão gostar porque o Bacon Ré é legal. Só que, tipo, daqui dois meses, quando isso acontecer, eu acho que ninguém vai mais ligar. Ninguém mais vai estar nem aí, até porque ninguém usa o Bacon Ré, né, cara? Então, eu acho que no começo algumas pessoas não vão gostar mesmo, mas depois tanto faz. Mano, ninguém mais vai estar nem aí. E, bom, eu acho que eu vou ser uma dessas pessoas. Até porque eu não uso o Bacon Ré. Pra mim, não faz diferença. Eu só gosto, né? Eu acho que muita gente gosta do Bacon Ré. Só que, pouca gente usa. Então, por isso, as pessoas vão esquecer fácil isso. Talvez até não. Até porque, talvez eu possa estar falando merda aqui, né? Nunca se sabe. Talvez só não esteja aparecendo na tela pra você escolher o personagem. Mas, talvez, esteja de graça na loja, né? A gente nunca se sabe. Igual tem algumas roupas aí que não aparecem no começo. Só que, se você for lá na loja de Avatar, você vai estar encontrando tudo lá. Então, talvez pode acontecer isso. Eu não sei. Eu acho que sim. Mas, a gente só vai saber mesmo se vir e quando vai vir, né? Eu não sei, né, cara? Mas, é isso. Se você quiser saber mais detalhes, o vídeo do Mr. Herói vai estar aí na descrição. Então, mano, lá ele explica direitinho. O foco aqui é os Bacon Zé que eu achei muito triste, doido. E, mais uma vez, eles estão insistindo nessa coisa de antro aí que, mano, ninguém gosta do antro. E eles estão colocando, né? Eu até gravei um vídeo um tempo atrás que eles vão tirar o personagem normal lá, aquele meio quadradão. E só vão colocar os antros no comerciais lá nos vídeos do canal do Roblox. Cara, eu achei isso, mano, nada a ver. Porque os bonecos iniciais lá são os que representam o Roblox, mais ou menos. E, sinceramente, eu não gostei muito disso, não, cara. É claro que também não tem só coisas azuis, né? Por exemplo, o Roblox vai ficar muito melhor com essa atualização aí, que é o Roblox 2, né? Como algumas pessoas estão chamando. E é isso, mano. Vai ficar muito melhor. Começando pela tela inicial, né, cara? Muito melhor. Eu acho que vocês viram pela print lá no começo do jogo. E fica muito melhor, né, cara? Fica mais bonitinho, eu achei. E tomara que eles tiram aquela verificação lá, mano, que dá quando você coloca a senha. Porque aquilo lá é muito chato, doido. Se eles fossem colocar, pelo menos colocarem uma coisa mais fácil. Porque aquilo lá é muito chato. E eu acho que ninguém goza, né, cara? Mas tirando isso, tá tudo perfeitinho, muito bom. E eu gostei bastante, cara, sinceramente. Mas tem um lado ruim também, que é o lag, mano. Será que o Roblox vai ficar mais pesado com isso? Cara, eu acho que sim. Vai ficar um pouquinho mais pesado. Porque é uma atualização maior, né, então com certeza vai ficar mais pesadinho. Então, cara, é triste aí pra quem não tem um computador celular tão bom. Mas relaxa, eu acho que vai dar pra rodar sim, fica tranquilo. E também tem várias formas de diminuir o lag do Roblox. Se vocês quiserem que eu grave, comenta aí que eu posso estar gravando, beleza? Então, basicamente, esse foi o vídeo, cara. Espero que vocês tenham gostado. Falei aí um pouco sobre o Bacon Hair e a saída, possível saída, não sei. Não é nada confirmado que o Bacon Hair vai sair, tá bom? É uma especulação. E também sobre a atualização, que vai ser muito top esse vim mesmo, beleza? Então é isso, cara. Se você gostou, se você entendeu tudo, deixa o like aí, se inscreve e ativa o sino que me ajuda muito, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Até para o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!